Esse é o famoso Azul Babão. E já dá pra saber por que esse nome, né? Olha o tamanho da baba que tá caindo na boca dele. Fala, galera! Aqui é o Abate e hoje eu vou reagir a um dos melhores canais de vídeos de Tchernobyl com mods. Lembrando que o link dos vídeos que eu reajo sempre tá na descrição. Hoje, carros vão destruir o Azul Babão do Rainbow Friends. Bora assistir! Mano, olha que bem feito o mapa. Olha que bem feito o Azul Babão. Olha que loucura, mano. Já saiu um carro vermelho. Meu! Vai dar diante. O que é isso? Pegou alguma coisa. Olha a cabeça dele girando. Nossa, ele girou a cabeça e bloqueou a passagem do carro. Caraca, velho, ele é loucão, hein? O que é isso? Banana, lixo ou um dado com a letra A? Eu ia escolher a banana. Já tá com uma bananona na cabeça dele. Que isso, mano? Um carro com uma maca? É um carro em forma de maca? Cara, corre e escolhe a banana. Não, a banana. O dado. Ih, mudou. Virou um lixo. Cara, ele joga bolinhas de sabão da boca e bloqueia tudo. Agora um carro feito de cocô. E já apareceu uma rampa de frentona, hein? Pega a banana. Não, a letra A não, mano. Levou. Levou um socão, né? Levou outro socão. Olha, agora um carro feito de bomba. Como assim? Pega a maçã. Finalmente, ele conseguiu tirar um pedacinho do azul babão, hein? Ó, caiu de nada da bomba. O que muda o que escolher? Ele sempre escolhe os dados com as letras, né? O louco, cara. O que muda escolher o dado, a banana, o lixo? Não muda nada. Mas ele sempre pega os dados com as letras. Nossa, vai ser difícil destruir o azul babão, hein? Ele acerta o azul babão e não tira nada? Ó, que vídeo bem feito. Galera, não esqueça. Deixa o like, se inscreve no canal. Bora bater a meta de 2 mil likes pra eu continuar esses reacts. Porque o azul babão é muito indestrutível. Esse carrinho não vai fazer nada. Ele toda vez... Ih, mudou. Ah, eu acho que se ele não escolher o dado, ele escolhe outra coisa e o azul babão começa a babar pra tudo quanto é lado e atinge o carro e o carro não consegue atingir ele. Ó. Olha, caiu no braço, mas não adiantou nada. Ele só tá fazendo micro ferimentos no azul babão. Não tá dando pra destruir. Ih, tratorzinho. Trator tunado? Pega a banana, pega a banana. Não, letra C não, cara. Pega a banana. Ó, mas quando ele... Nossa, acabou com tudo. Como que ele conseguiu furar o azul babão desse jeito? Cara, tem algum segredo nisso. Será que a cada letra que vai aumentando, ele vai ficando mais forte? Ah lá, ele não pegou o dado e o azul babão começou a tacar um monte de baba pra todo lado. Então, já descobri que o segredo é pegar os dados com as letras. Se pegar outra coisa, ele baba pra todo lado. Olha os ossinhos dele ali, mano. Que bem feito. Mas até agora, o único que destruiu de verdade foi o trator. Agora, essa moto futurista... Agora, não tinha nada pra escolher. Mas a moto futurista não fez nada. É uns carrinhos meio ruim, né? Tem que escolher uns carros melhores, cara. Ó, letra B. Deu na boca. Nossa, varou o mapa inteiro. Olha o tamanho desse mapa e olha a força do azul babão. Vamos lá, Fuca. Letra B. O que que é a letra B? Eu sei que a letra C foi a que mais destruiu ele. Olha, eu tô andando... Tá andando dentro do azul babão. Ó, acabou os carros ali. Agora... Nossa, parece que os carros tão melhorando. Letra C. Não... Pegou a letra C. Boa. Ué, não fez nada. Que que adianta ter um carro, um bom desse, se não vai fazer nada, né, amigão? Olha esse carro que legal. Esse carro é bom, hein, mano? Lascou. Ah! Mas é só... Ih, não dá. Eu ia falar pra ele esperar a baba acabar, mas... Olha lá. Já sei. A própria força do azul babão faz ele se destruir. Ele dá um socão no carro. O carro volta abaixo do próprio azul babão e o azul babão é destruído. Ó, mas essa foi boa, hein? Caiu dentro do corpo dele, ó. Destruiu tudo os ossinhos. Próximo carro. É um carro tunado, hein? Esse é rápido. Pegou... Ah, não. Ele ia pegar o C. Pô, cara. Agora que você ia pegar o C. Ó, esse carro é muito forte. Jogo... Nossa, vai acabar com o azul babão. Nossa, vai acabar com ele, mano. Nossa, não adianta nada. O C não adianta nada. Ah, mas a pancada foi, hein? A pancada foi porque entrou dentro do azul babão. Vai, letra C. Agora vai. Agora vai destruir tudo. Entrou dentro da baba dele. Quase que derrubou a baba, hein? Será que o segredo pra destruir o azul babão é derrubar a baba dele? Às vezes é, hein, cara? Tem que ver isso daí. Super Monster Truck. Ó, o azul babão já tá ficando vermelho já. Ele tá sendo destruído. E foi jogado pelo limbo. Mano do céu. Vai sair do mapa. Chegou na última barreira. Busão, galera. Não se esqueça. Deixa o like, se inscreve no canal e comente a nossa palavra secreta. Comente aqui em vários comentários. Azul babão. Azul babão é a nossa palavra secreta. Porque hoje nós estamos fazendo react de destruição com carros do azul babão. E tá difícil, hein? Ele é melhor que o Huggy Young. Melhor que a Kissy Missy. O cara tá difícil. Só que esse tanque de guerra super tunadão vai conseguir destruir ele. Ó, furou. Acabou com a barriga. Atravessou os dois lados. E vai até a parede amarela. Mano, os carros tão ficando bastos demais. Eu quero ver os últimos carros. Vão ser uns baita nos tanques gigantescos. Ó, que carro bonitão. Mano, lembra? No começo tinha uma maca. Tinha uns carrinhos pequenininhos. Agora tá vindo uns carros massa demais, hein? Atravessou com facilidade ainda. Ó que carrão bonitão. Vai. Mas o braço dele é indestrutível. Ó, super vazona. Cara, eu quero chegar logo no último nível. Pegou o B. E deu. Entrou dentro do corpo dele. E destruiu os ossos da bacia. Saiu pelo... Tá bem no olho. Bem no olho. Boa, moleque. Entrou dentro da cabeça dele. Ah, mas... Até que dá pra destruir um pouquinho do braço indestrutível, hein? Ó, acabou. Agora eu quero ver, mano. Olha, já veio um super caminhão tunado. O negócio tá ficando louco. Agora vai acabar com tudo. Ó, levou. Ele mesmo se autodestruiu. Olha isso. O azul babão tá sendo destruído aos poucos. Olha isso. Mano, eu quero ver os últimos carros. Porque olha que massa que tá esses penúltimos carros. Ih, mas ele errou o negócio e não adiantou nada. Mano, que vídeo bem feito. Lembrando que sempre vai estar na descrição. Bem no meio... Vai destruir a coroa pela primeira vez? Conseguiu destruir a coroa pela primeira vez. Ó. Mano, que isso, cara. Um carro com super bastão de beisebol na ponta. Pega o ar, pega o ar. Boa. Mano, vai acabar com tudo. Ah, mais um... Nossa, vai cortar. Mas derrubou o braço. Derrubou o braço do azul babão. E continua girando. Acabou. Adeus, azul babão. Você. Olha, e caiu em cima das bombas. Se destruiu tudo. E caiu a perna também. Mano, esse é o melhor carro de todos. Que carro mito, velho. Que carro mito. Que carro mito. Até agora, disparado o melhor. Agora, ele tem uma perna e um braço. Ó. Ih, errou. Vai jogar as babas. Jogou as babas. Nada consegue sobreviver. Ó, mas esse conseguiu. Conseguiu nada, ó. Ficou preso na árvore. Outro caminhãozão. E tá acabando. E depois vamos no nível vermelho. Que é o nível mais difícil de todos. Ó, ele mesmo jogou o caminhão e se autodestruiu. Que isso? Uma limusine gigantesca. E faltam mais três carros. Olha lá. Olha isso. Essa é boa pra destruir, hein. Caraca, ele podia ter partido o azul babão no meio, hein. A azul babão do Rainbow Friends. Lembrando, galera. Se vocês querem mais vídeos de react desse canal, mano. Maravilhoso. Com vídeos muito massa. É só deixar muito like. Bora bater a meta de dois mil likes. Mano, tá por um fio. Tá por um fio. Último carro do penúltimo nível. O Super Trator Invencível. Agora ele precisa acertar a letra. Se acertar o outro, não. É o A, é o A. Bom, moleque. Agora vai com tudo, mano. Agora ele cai. Quase. Agora o negócio ficou louco. Últimos carros. Já começou com um tanque futurista alienígena. Ó. Mano. Do céu. Que vídeo bom, galera. Que vídeo bom. Até o final dessa categoria, ele precisa destruir o Azubabão. Últimas chances. Ele precisa derrubar a cabeça dele. Ah, errou. Errou, se lascou. Errou, se lascou bonito, mano. Ó. Esse não vai conseguir nem andar mais. Mano. O cocôzão. Eu acho que esse cocô explode, hein, cara. Boa. Acelerou. E deu com tudo. Mas não fez muita estraga. Eu esperava mais. Mano, uma super TNT. Gigantesca. No começo teve uma pequenininha. Agora essa. Se der bem no meio, vai destruir tudo. Destruiu nada. Que porcaria de TNT, mano. Não fez nada. É, amigão. As suas chances estão acabando. Tem só mais um. Acabou. Último carro. Que isso. Última chance. Foi com tudo na cabeça. E finalmente destruiu o azul balão. Galera, se você gostou desse vídeo, deixa muito like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau.